A decoração de Natal da Praça da Liberdade foi inaugurada agora há pouco. O repórter Ilson Gomes está lá ao vivo e vai mostrar pra gente como ficou. Boa noite, Ilson. Boa noite, Carol. Boa noite a todos de casa. Bom, olha só como é que está aqui a Praça da Liberdade, o nosso cartão postal aqui de Belo Horizonte. Está muito bonito, né? E olha que este ano a iluminação não está só tão grandiosa e bonita, está também bem diferente. Vou pedir o Carol pra mostrar pra gente aqui, olha, que no meio da Alameda, além da iluminação, eles colocaram cubos. Cubos em vários pontos aqui da Alameda, da Praça da Liberdade e neles, em cada cubo, tem o quê? Tem um ponto turístico, um monumento de Belo Horizonte, como por exemplo o obelisco da Praça 7. Lembrando que este ano a homenagem é aos 120 anos da capital mineira, então por isso todos esses detalhes. E também, pra chegar a esse resultado, foi votado um projeto, foi feito uma votação. E quem ganhou foi uma arquiteta lá de Divinópolis. Ela ganhou pra apresentar esse projeto aqui, o nome dela é Maria Carolina de Assis Quadros, uma arquiteta. Então ela foi feita esse processo seletivo e ela ganhou. Vamos mostrar um pouquinho da iluminação? Que um dos pontos mais interessantes que vai chamar a atenção muito de quem está aqui, quem passa aqui na Praça da Liberdade, é aquele túnel iluminado. Enquanto a gente chega até lá, eu vou te contando que desde 1990, década de 90, é que tem essa tradição aqui de se iluminar a Praça da Liberdade, encher de cores, luzes e muitos flashes. Olha Carol, vou mostrar pra vocês aí, pra todo mundo que está em casa também. Este é um ponto que certamente vai ser muito visitado. Já está cheio já, olha, de gente aqui, todo mundo olhando. E pelo visto vai garantir muitas fotos e altas selfies. Aqui, olha, que já tem gente tirando selfie aqui já, olha, todo mundo encantado com essa parte aqui da iluminação da Praça 7. Lembrando, são 350 mil lâmpadas, micro-lâmpadas, que são bem econômicas, 75% de economia. Então, gente, corre pra Praça 7, pra Praça da Liberdade, pra poder conferir essa iluminação maravilhosa de Natal. Carolina. Obrigada, Ilson. É pra Praça da Liberdade, viu gente? A Praça 7 também está retratada ali. E olha, este ano, várias comunidades de Belo Horizonte ganharam... Ganharam...